É, galerinha, tamo em Búzios. Gente do céu, olha lá, que lugar. Que lugar que essa prainha lá embaixo. Maravilhoso. Chamou João Fernandes a praia, amor. João Fernandes. E aí do lado tem uma menorzinha que chama Fernandinha, é isso? Parece que sim. É. Ó, olha só, gente, o lugarzinho, olha aqui. Olha só, cada coisa. Lugarzinho, todo. As lojinhas. Olha as lojas, que maravilha. Nós vamos passar nas lojinhas, viu? Hã? Depois nós vamos passar nas lojas. Nossa, mas já vem você gastar, acabamos de chegar na beira. Ó, vem cá. Vai lá. Olha aqui, gente. Galera, olha esse resort. Acho que deve ser resort. Acho que é. A entrada é aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Lá Boemi. Olha lá. Chique ou não, amor? Amor, chique. Tá gostando? Amanhã nós vamos mostrar a pousada que nós estamos também, gente. Que é uma grazinha. Me encanta. Fazer um tour lá. Vamos mostrar tudo. É. Estamos em Búzios. Tchau. 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 Obrigado.